Ninguém passa na toqueira Sem licença para entrar Vou fugir e estar de volta É Exu quem vai voltar Nas entusas dos caminhos Todas tem um guardião É Exu quem está de volta Vou fazer a salvação É Exu, é Exu, é Exu, é Exu, é O vento está na ronda Ele é o deparado É Exu, é Exu, é Exu, é Salve, salve seu ponteiro Salve seu ao deparado Ninguém passa na toqueira Sem licença para entrar Vombojir está de ronda É Exu quem vai rondar Nas entusas dos caminhos Todas tem um guardião É Exu quem está de volta Vou fazer a salvação Exu, é Exu, é Exu, é Salve sete encurzilhadas Ele é o deparado Exu, é Exu, é Exu, é Exu, é Na loira do pai Exu, é Exu, é deparado Exu, é Exu, é Exu, é Exu, é Na loira do pai Exu, é deparado Exu, é deparado E a palavra real, vai ae, o peixe me levará E o peixe me levar, vai ae, o peixe me levará